Aqui no resumo do dia, a Câmara é notícia. Eu estou recebendo várias mensagens de servidores da Prefeitura de Guiavara dizendo que a promessa que o prefeito fez de fazer uma folha complementar na segunda-feira, para corrigir o erro do não pagamento do adicional insalubridade e outras vantagens salariais que não foram pagas ao servidor, e o prefeito chegou a gravar um áudio, também a Secretaria de Gestão, não aconteceu a folha complementar. Um verdadeiro desrespeito aos servidores, um descaso com os servidores, que muitos deles votaram no atual prefeito. Então, eu já estou ensinando um documento ao prefeito, cobrando que ele honre a sua palavra e rode o mais urgente, a folha complementar, para pagar o adicional insalubridade, os outros direitos que ele deixou de pagar para os servidores. O áudio do prefeito rodou em todos os grupos de WhatsApp. Prefeito, quem desrespeita o servidor? O senhor falou que ia respeitar tanto, já começou mal, pisando na bola contra os servidores. Os servidores estão empolvorosas, já recebem um salário baixo, e o senhor não paga os direitos do servidor. Então, eu quero deixar aqui a minha cobrança, como vereador que fiscaliza, vereador que defende o servidor, vereador que respeita o servidor. Pague, prefeito, o que o senhor deve ao servidor público. Obrigado. Obrigado.